Olá a todos os profissionais de educação e hoje estou aqui para falar com vocês com um tema que é muito importante e fundamental para o nosso planeta eu vou falar com vocês sobre educação ambiental é a nossa jornada de educação ambiental mas antes eu queria destacar para vocês como todos já bem sabem que o Paraná foi declarado pela OCDE o estado mais sustentável então nós que somos profissionais de educação temos uma grande responsabilidade em continuar esse trabalho de conscientização de um trabalho de prática também em relação à educação ambiental então a gente começa esse programa de desenvolvimento de trabalho em relação aos temas educacionais mas de que forma Rony você pode estar me perguntando como que a gente vai trabalhar o tema educação ambiental já tem um grande currículo o currículo da educação já é puxado como que a gente faz a gente trabalha ele de forma transversal é dentro das aulas de ciência dentro das aulas de geografia dentro das aulas de história de todas as formas a gente pode trazer essa discussão para os nossos estudantes e de forma que eu deixo aqui o pedido de forma contexto contextualizada trazer uma reflexão aos nossos estudantes que eles possam compreender o impacto quando a gente não por exemplo um exemplo simples quando a gente não separa o lixo ou quando a gente joga o óleo da cozinha na pia de lavar louça então são coisas simples que é do cotidiano do estudante que ele é é vai levar essa conscientização e ele tem que entender o quanto isso impacta o dia a dia dele quando a gente não tem um meio ambiente preservado então nos cinco próximos dias serão de muitos aprofundamento aprofundamento em que estarão discutido em oito módulos dessa forma a gente quer levar ao conhecimento de todos o programa estadual de educação ambiental esse programa está presente na nossa terça educação mas o principal e fundamental é que ele chegue a todos os estudantes a todos os profissionais de educação e dessa forma a gente continuar construindo um meio ambiente é sustentável um clima que é onde nossos rios estejam limpos as nossas florestas preservadas e também em que nos meios urbanos a gente não tem aquelas situações que ocorrem normalmente no início do ano no mês de dezembro e também no início do ano em janeiro e fevereiro que são as grandes enchentes porque a falta de destinação que são coisas simples do lixo é que a gente consiga preservar as nossas florestas e bosques e então dessa forma a gente tem um clima melhor e conseguimos combater o aquecimento global de todas todas essas maneiras ter um planeta melhor que é o futuro dos nossos meninos e meninas que estão lá desde os pequenininhos do da creche até o ensino médio a gente tem que trabalhar junto trabalhar com a educação para deixar um planeta melhor para os nossos filhos e filhas e os nossos estudantes meu nome é maria cristina e eu sou a coordenadora do programa estadual de educação ambiental aqui na secretaria de educação na seede sejam todos muito bem vindos a essa nossa jornada de educação ambiental se é de sete né paraná dois mil e vinte e três é com grande alegria que recebemos aqui vocês nesse espaço para conhecermos um pouco mais sobre o programa estadual de educação ambiental instituído pelo decreto 11.300 de 3 de junho de 2022 em suas diversas linhas de atuação nessa oportunidade nós vamos falar hoje né sobre o próprio é programa e também sobre a curricularização e lr co tem alguns avisos que eu gostaria de dar a vocês também antes da gente iniciar que é o seguinte esse essa jornada ela está sendo certificada pela escola de gestão do paraná e existe um link onde você pode entrar se inscrever né e para aqueles que já fizeram inscrição é importante que vocês entrem lá e marquem a presença hoje em todos os dias que a gente tiver essa jornada acontecendo que é hoje 26 amanhã 27 dia 30 sexta-feira três e quatro da semana que vem segunda e terça é importante que vocês entrem lá no link da escola de gestão e marquem sua presença para que no final você consiga obter o certificado de 16 horas da jornada de educação ambiental se é de sete dois mil e vinte e três então agradecemos a todos vocês né pela presença espero que vocês avisem os coleguinhas para que também venham assistir a esse evento e agora eu passo a palavra ao professor rené wagner campos que neste ato está representando o professor aldo bona secretário da secretaria de ciência de tecnologia e ensino superior e ensino superior isso mesmo a palavra é sua né boa tarde boa tarde a todos os professoras todos os professores nossos trabalhadores de educação funcionários funcionárias né é todos muito bem vindos a esse evento é um evento importante em primeiro quero dar um abraço aqui em nome do professor aldo nosso secretário de ciência tecnologia e ensino superior que infelizmente por uma questão de agenda não pôde estar presente e e pediu para que nós representássemos aqui a secretaria e já que ela tem um vínculo direto com a com a sede porque nós somos é corresponsáveis juntos com as nossas universidades estaduais no processo de formação né é grande parte dos professores e professoras que atuam no estado são formados é uma das sete é instituições que nós temos esparramadas por todo o estado do paraná né então por isso que nós estamos aqui à disposição para poder começar essa conversa com os nossos professores e professoras é de um tema tão relevante para a sociedade contemporânea né para a sociedade hoje em dia que é a questão ambiental mais especificamente processo educativo né da questão ambiental é aquilo que nos toca diretamente enquanto é educação é como nós podemos é contribuir para que nós não permitimos que esse mundo que está aí é possa ser mais agredido do que já foi e consequência e nós já estamos vivendo né uma das consequências disso que é a mudança climática que tá aí é inegável né então é só ver Curitiba nós estamos em Curitiba nós estamos em julho e tá fazendo 26 graus né então assim outros carnavais provavelmente Curitiba não estaria nessas condições climáticas né seria realmente um inverno um inverno efetivamente né talvez de máxima de 14 exatamente então assim então isso já é um reflexo né da 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 mudança climática então é tudo isso que a gente tem que conversar e com todos os convidados que foram tão gentilmente aceitaram essa proposta de participar é dessa semana de jornada é todos muito bem-vindos e bem-vindas muito bem vou passar então agora perdão vou passar agora então para a apresentação do programa estadual de educação ambiental propriamente dito o programa estadual de educação ambiental ele foi como disse já instituído pelo decreto 11.300 né de 3 de junho de 2022 e ele é um documento para o planejamento de estratégias ele tem metas ele tem objetivos que precisam ser cumpridos até o 2 até 2030 né e ele vem para cumprir a política estadual de educação ambiental estabelecida pelo decreto 9.958 de 2014 um breve histórico aqui para a gente entender que esse programa não caiu do céu simplesmente ele está sendo construído ao longo dos anos o Renê deve ter participado dessa construção por alguns momentos não foi é verdade né eu estava aqui na sede entre 2011 e 2015 e me lembro perfeitamente bem de uma parte né dessas discussões então isso é como você falou realmente não caiu do céu é um processo longo né e que agora nós temos um resultado efetivo que foi aí a construção e a assinatura por parte do governador né do decreto acho que isso foi uma grande é de grande importância né porque sim uma grande concretização né sem dúvida né então agora tem que colocar em prática né né exato então o governador assinou agora cabe a nós aqui todos juntos vemos como a gente pode construir de maneira bem bacana é isso mesmo então voltando a linha do tempo vocês vejam só que desde 1982 é existem ações que foram sendo tomadas através do governo federal através do governo estadual de ambos né que vieram culminar então como nós já dissemos em 2022 nesse programa estadual de educação ambiental que está absolutamente alinhado aos ADS alinhado a agenda 2030 e então perfeitamente aplicável né nessa jornada de educação ambiental que nós temos hoje então para vocês terem ideia a elaboração desse programa estadual de educação ambiental é foi realizada de forma participativa não foi assim simplesmente o o gabinete lá do governador sentou com mais dois ou três secretários né e eles decidiram como que seria isso não foi montada uma comissão foi montado um órgão gestor com várias legislações incluindo pessoas é das secretarias dos órgãos é da administração direta indireta do setor é do terceiro setor também né é vamos dizer assim das ONGs dos associações das universidades particulares também então foi uma construção coletiva não é nada tirada da cabeça de uma só pessoa é e nesse programa o que que foi bacana que eu acho que que se estabeleceu que não se faz programa nenhum sem dinheiro e aqui nesse programa tá vamos dizer assim tá escrito tá dito tá determinado que precisa ter uma previsão de gastos em educação ambiental seja na loa na ldo no ppa os investimentos precisam ser realizados conforme as suas rubricas para qual público-alvo vocês podem perguntar bom pelo que está escrito no nosso programa estadual de educação ambiental esse programa tem como um público-alvo ou paranaense seja ele da educação básica superior comunidade seja ele da do município do estado seja da escola particular para todo cidadão paranaense esse programa abrange todos todos os paranaenses e quem não for não está vivendo aqui também da mesma forma monitoramento e avaliação particularmente as linhas de atuação da sede nós né e a sete aqui que está representada hoje pelo nosso professor rené é as metas e indicadores nós temos que fazer acompanhamento sim medição e acompanhamento cada objetivo do programa ele é desdobrado em metas e essas metas tem é indicadores que serão monitorados para ver se a gente está alcançando ou não aqueles objetivos e tem também estratégias para a gente chegar lá né então o programa estadual de educação ambiental reflexo de uma preocupação global conforme disse o nosso secretário roni conforme disse rené né crescente com os efeitos das mudanças climáticas com os efeitos das emergências humanitárias que nós vamos ter inclusive uma palestra sobre isso mais na sequência né educação ambiental ela é peça fundamental nesse processo pois é preciso evidenciar que não existe separação entre meio ambiente e sociedade nós somos interdependentes tem até uma brincadeira diz assim você vai jogar isso fora mas fora onde não existe fora eu não consigo jogar nada fora né eu só eu só posso colocar dentro nós vivemos todos no mesmo mundo então não existe fora além de buscar nortear as atividades educativas ambientais no estado o programa estadual procura criar uma estrutura de governo mais robusta organizada e organizada para a educação ambiental o que que nós já fizemos né então estou falando aqui agora é de ações né é nós então já temos esse decreto isso já é etapa vencida nós fizemos ao final do ano passado em 2022 até dezembro muitos de vocês podem ter respondido o nosso que esse nosso questionário né é sobre quais ações vocês teriam espontaneamente na escola de vocês então foi feito o mapeamento dos dos programas já existentes isso nós temos então nós dizemos que essa é a nossa linha de corte então até dezembro de 2022 o que tinha para trás não é por influência do programa estadual de educação ambiental mas era por uma ação espontânea de cada escola né a partir de agora 2023 nós estamos fazendo ações conforme o planejado esta jornada inclusive uma das ações de planejamento que é a capacitação dos nossos servidores sobre educação ambiental então na sequência o que nós temos que fazer também é monitoramento acompanhamento e fazer também uma publicação publicização dos resultados né o programa estadual de educação ambiental como eu falei para vocês ele já é vamos dizer assim um alinhamento perfeito entre a as pretensões da agenda ONU 2030 dos ODS do programa nacional de educação ambiental do programa de educação ambiental do programa de governo do nosso governador Ratinho o programa Ratinho 2 né do segundo mandato dele então ele está totalmente alinhado na política de educação ambiental em todas as esferas né desde a menor a maior em relação aos ODS objetivos e desenvolvimento sustentável né então vamos dar uma olhadinha só para vocês terem ideia aonde que a gente tem a aplicação direta desses ODS dentro do programa estadual de educação ambiental eu vou deixar aqui para vocês derem uma olhada olha só a gente consegue enxergar imediatamente que vai ter ligação direta com a erradicação da pobreza vai ter ligação direta com fome zero e agricultura sustentável com saúde e bem estar educação de qualidade água potável energia limpa e acessível trabalho decente crescimento econômico indústria inovação e infraestrutura cidades e comunidades sustentáveis ação contra a mudança climática que acabamos de falar vida na água vida terrestre então praticamente os 17 ADS a gente procurar bem a gente consegue encaixar os 17 é que numa primeira olhada e esses saltam aos olhos né não tem como a gente dizer não isso aqui não tá fazendo parte tá fazendo parte sim dessa forma então nós temos são cinco linhas dentro do programa estadual de educação a primeira linha delas é gestão e planejamento da educação ambiental monitoramento e avaliação de políticas programas e projetos de educação ambiental a segunda linha educação ambiental não formal no estado do Paraná embora seja a educação não formal no estado do Paraná mas mesmo não sendo formal tanto a secretaria estadual de educação quanto a sete estão envolvidas diretamente também nessa linha mas hoje nós não vamos falar sobre ela a terceira linha é aquela que nos compete diretamente se é de sete que é educação ambiental por meio do ensino formal no estado do Paraná a quarta linha comunicação para educação formal e a quinta linha fomento e financiamento para educação ambiental é a hora do din din né essa hora é boa vamos lá quais os desafios da linha três que aquela que nos compete diretamente né então nós entendemos que a educação ambiental no âmbito do ensino formal prevê a chamada curricularização da educação ambiental nos diversos componentes curriculares de forma trans e inter interdisciplinar a ideia é desenvolver nos estudantes a visão de que tudo está interrelacionado de que não existe um jogar fora até comentei com vocês hoje pois todas as nossas ações têm consequências no meio ambiente não tem nada que a gente faça que inovar ter é como aquela história do efeito borboleta né toda a nossa ação tem uma reação em cadeia assim a educação ambiental visa também nortear as ações das próprias secretarias pois o intuito é de que todos os setores sociais incluindo os órgãos governamentais entendam e busquem soluções práticas para a emergência climática socioambiental e humanitária que vivemos antes que ela fique pior né agora eu vou discorrer rapidamente para vocês aqui alguns dos objetivos não vou passar por todos eles nem por todas as metas eu vou citar alguma coisa porque eu acho que a parte mais interessante para vocês vai ser a parte que a anelisa vai falar que é sobre a curricularização onde vocês podem encontrar as aulas e os materiais de apoio para que vocês desenvolvam essa atividade inter e transdisciplinar nas escolas bom então vejamos qual seria o primeiro objetivo da linha 3 que é a educação formal né seria implementar e promover a educação ambiental nas instituições de educação básica e superior dentro dos princípios e objetivos que orientam a educação nacional e normas da educação ambiental então aqui nesse ponto a nossa meta de curricularização está praticamente vencida é um ponto bem positivo para nós segundo objetivo assegurar que as mantenedoras de ensino público e privado garantam recursos orçamentários para os projetos ações e campanhas de educação ambiental é bem importante como disse antes a gente não consegue fazer nada se não tiver recurso né aqui a parte no objetivo 3 já começa a entrar a parte de formação então editais precisa ter o dinheirinho né para a gente poder fazer os editais garantir que a formação aconteça a objetivo 4 articular a educação básica e superior que é o que nós estamos fazendo aqui hoje por exemplo né se é de sete de mãozinhas dadas fazendo capacitação e essa é a primeira ação que estamos fazendo nós vamos ter muitas outras né objetivo 5 fazer cumprir o trabalho do grupo gestor se é de sete de educação ambiental formal é a mesma vai na mesma linha né vocês constituir os comitês escolares o que significa isso minha gente então significa que em cada escola deve existir um comitê nós vamos chegar ao ponto de cada escola ter o seu comitê de educação ambiental formalizado mas essa não vai ser uma ação que nós vamos conseguir fazer de imediato porque nós não temos ainda nem na sede um comitê estruturado né ainda nós estamos trabalhando como um grupo de trabalho a gente ainda não tem uma uma estrutura formal para trabalhar educação ambiental então a partir de que a gente tenha dentro da sede uma estrutura formalizada para trabalhar com educação ambiental nós vamos replicar essa estrutura nos núcleos para poder chegar nas escolas da mesma forma o objetivo 7 implementar a deliberação 0 4 2013 do conselho estadual de educação essa vai demorar um pouco até porque ela foi foi editada em 2013 né então ela publicada ela deve ter uma série de vamos assim pelo menos nomenclaturas que estão desatualizadas assim nós antes de implementarmos essa deliberação nós vamos precisar passar novamente para o conselho para que ele faça as devidas correções ou se ele bem entender que faça uma nova né uma nova deliberação objetivo 8 apoiar a criação dos núcleos regionais educação de setores para tratar como eu falei né primeiro aqui na sede vai passar para os núcleos para que depois aconteça também nos nos comitês lá nas escolas né objetivo 9 incentivar orientar e prover condições para que as instituições de ensino em todos os níveis e modalidades se transformem em espaços educadores sustentáveis aí vejam só que coisa mais bonita eu acho lindo quando a gente fala nisso porque não é só na aula mas é o espaço vai se tornar o espaço vai se tornar um espaço educador sustentável como que a gente está fazendo isso nós estamos incluindo muitas escolas é em programas em projetos em é que vem recursos até externos que vão é dotar essas escolas de biodigestores de placas fotovoltaicas de cisternas de hortas de estufas entre outros né alguns algumas escolas podem se tornar também pontos de coleta né de lixo para reciclagem então é de diversas formas o espaço todo vai ser um espaço de educação sustentável o objetivo 10 prover e implementar a formação continuada é o que a gente começou hoje objetivo 11 prover e fomentar o apoio a estudos pesquisas projetos cursos e eventos de extensão na área de educação ambiental nas instituições de ensino superior do paraná de maneira integrada aos programas de graduação e pós-graduação esse aqui é mais do da sete essa é esse é o objetivo da sete é um objetivo específico em que vocês é que vão atuar não é isso rené exatamente é quando você fala em informação é é algo que que cabe aí principalmente as nossas universidades né e você lembrou um pouco antes que isso começou lá atrás então em 2013 foi o conselho estadual de educação fez uma resolução e as universidades fizeram é esse trabalho porque que havia um bom se a gente fale um mais um processo histórico porque é o que que ocorria alguns anos atrás é nos debates que havia sobre educação ambiental o que que ocorria é havia uma uma é inclusive um pedido né que chegava para para as universidades e mesmo aqui para a secretária de educação porque eu me lembro bem disso que é qual que era o pedido que houvesse uma disciplina de educação ambiental né então a isso esse é um debate muito muito forte né é que foi feito né é que foi feito é uma uma pressão né porque 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 nós pensamos em educação em caixinhas né nós temos uma dificuldade de pensar de maneira transversal né aqui no brasil nós temos essa característica então a história geografia filosofia ciências ou seja a gente pensa tudo dentro da sua caixinha e não consegue enxergar as interconexões que tem isso demandou um tempo para que ocorresse no meio acadêmico é uma uma compreensão que a melhor forma de trabalhar essa esse tema é a maneira transversal porque porque todos são impactados não é só não é só o geógrafo não é só o historiador não é só o professor de ciências ou de biologia que é impactado pelas questões ambientais todos são então todos tem que estar presentes na no processo educativo então isso faz com que você tem porque o que é mais fácil mudar é tecnologia então por exemplo as nossas universidades você tem grandes pesquisadores e pesquisadoras que trabalham na questão ambiental com soluções extremamente inteligentes é extremamente baratas que podem ajudar imensamente comunidades mas isso é mais fácil você conseguir do que você mudar mentalidade então a mentalidade sempre é um processo que não acompanha às vezes a tecnologia porque que nós estamos falando hoje muito muito em em questões ambientais porque o que a gente não pode ser ingênuo o mercado é econômico assumiu isso e quando ele assume isso acaba impactando porque porque os setores econômicos então por exemplo construção hoje a gente fala em construção sustentável por que que a gente fala em construção sustentável porque o mercado absorveu quando o mercado absorve fica mais fácil você fazer agora às vezes você tem um prédio altamente sustentável e um trabalhador que é obrigado a pegar três condições para poder chegar a esse prédio para trabalhar e aí com um sistema que um sistema de combustão altamente poluente então 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 o que acontece às vezes a tecnologia ela avança ela avança muito rápido mas as condições econômicas e sociais do cidadão não então essas duas coisas que tem que se equilibrar porque hoje a gente fala muito por exemplo em cuidar da Amazônia né e que está correto só que a gente faz com a população da Amazônia que mora no Amazonas é então seja que sobre que tem que sobreviver daquilo então a gente tem que pensar que os impactos sociais a população tem que sobreviver de alguma forma então você tem que criar aí se tem que usar da tecnologia que as universidades têm dos grandes pensadores dessa 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 temática para poder fazer com que você ofereça um novo tipo de trabalho uma nova renda para essas famílias para que elas não precisem por exemplo desmatar para poder sobreviver não adianta você só com a polícia tirar e deve tirar se está fazendo coisa ilegal garimpo etc porque está poluindo está matando está matando os peixes está contaminando os rios contaminando lá usando mães assim por diante mas acontece que a população está lá trabalhando por quê porque ela precisa sobreviver então assim então é um sistema complexo é portanto não tem assim uma coisa é um tiro de prata né que a gente vai resolver tudo de uma maneira uma maneira só então por isso que o processo da educação é essencial porque é porque se você mudar a mentalidade é das pessoas você vai conseguir fazer com que o processo produtivo se torne diferente do que é hoje então hoje hoje nós temos então um modelo produtivo ainda muito calcado no século 19 no século 20 então é só ver por exemplo o governo deu agora abono para comprar carro carro representa uma tecnologia do século 19 então assim então isso é uma é contraproducente do ponto de vida educação ambiental você tem que fazer o que você tem que incentivar uma tecnologia que não polua senão você está dando o está fazendo exatamente o o efeito o efeito contrário então esse tipo de situações que nós precisamos levar o debate junto às nossas universidades as nossas escolas básicas é porque porque isso que vai fazer ou seja nós precisamos uma geração nova que tá aí que é muito mais sensível que a nossa porque a nossa que foi responsável por esse mundo que tá aí a gente tem que tem que ser bem claro né sem a intenção também né às vezes por ignorância às vezes por ingenuidade às vezes por achar que o progresso significa derrubar e construir estradas né então é foi verdade num determinado momento da história pode ser que tenha que ser né mas hoje a gente sabe que isso é errado da maneira como foi feita foi errado né então eu me lembro perfeitamente quando era criança eu me lembro é eu me lembro daqueles programas tinha um programa muito famoso naquela firma da Amaral Neto repórter eu me lembro perfeitamente bem as imagens mostrando a abertura da Amazônia da Transamazônica como assim um fato fantástico e aí aquela derrubada né e aquela narração assim ou seja e as pessoas acharam aquilo lindo né porque tá levando o progresso né tá então assim então é por isso que eu acredito que a questão da mentalidade ela o que muda é processo educativo educativo de qualidade então é um processo educativo de qualidade então assim isso é um grande esforço que tá sendo feito por muitos professores e professoras no meio acadêmico não é uma coisa simples porque porque nem todos os professores são dessa geração né então há resistências e é um processo natural né então evidentemente que agora com o advento é do programa se torna mais emergente que a gente possa discutir fazer grandes fóruns de debates para que a gente possa fazer um que chegue lá nas nossas pós-graduações e aí esse pessoal acabe ajudando fazer porque o professor que tá saindo da universidade sai com uma nova mentalidade então quando ele já chega para trabalhar com os jovens com os adolescentes chega uma mentalidade completamente diferente do que nós chegamos né nós percebemos uma geração que isso nem existia ninguém falava disso né então você então é então é então se chegar um professor hoje da nossa geração e cobrar esse tipo de de mudança é alguns vão conseguir fazer com facilidade porque isso depende de cada um né mas não é um algo simples e também não podemos demonizar ninguém então nós temos que respeitar que cada ser humano tem um tempo né e aí eu acredito muito na educação acho que a educação que transforma a educação que muda as pessoas é a educação que vai permitir que a gente tenha uma qualidade boa de vida para as pessoas só que as coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo ao mesmo tempo a gente muda o processo educativo a gente também tem que fazer um esforço para que os processos sociais e econômicos acompanham ao mesmo tempo porque senão se cria uma situação assim a gente pode ter um clima maravilhoso e por outro lado um povo vivendo de uma maneira de uma maneira não como a gente sonhava né então assim então esse é o papel esse é o grande papel dos nossos pesquisadores é encontrar essas alternativas alternativas viáveis baratas factíveis para que a população possa é como trabalhar o esgoto como trabalhar lixo como coisas do dia a dia nossa não é nada de anormal né é como disse o roni exatamente são coisas de você não jogar óleo de cozinha na pia sim já é um ato excelente né então assim então é coisas do nosso dia a dia que possam ser inclusive se transformar em processos econômicos que ajudem a melhorar a renda das pessoas né sim então é são todas as situações que eu vejo hoje e há muitos casos muito bacanas e projetos super relevantes que estão sendo feitos nas nossas universidades é e a gente pode citar alguns aqui de londrina de maringá de cascavel que fazem trabalho com é principalmente ali de cascavel que tem muitas é é muita produção de de frango muita produção de suínos e cria muito dejeto então há um grande aproveitamento desse material para para fins de produção de energia biogás e e também é e acaba virando o esterco e acaba produzindo uma qualidade melhor para a nossa agricultura sem precisar tanto de processos químicos né para jogar na terra então assim e esse é um exemplo mas tem muitos outros então é eu acredito que esse é o esse é o momento então de se porque há muitas professores e professoras que trabalham de maneira espetacular seja na escola seja na universidade o que falta era o reconhecimento então assim o que o que nós precisamos agora com essa lei é da reconhecimento e retaguarda e a retaguarda para eles é o que em investimento colocaram como colocar no orçamento como você já falou na loa é permitir novos editais para que eles possam entrar é e expandir e fazer com que esses programas possam é efetivamente chegar na ponta e na ponta que eu falo é chegar lá no estudante né então um professor bem formado bem orientado consequentemente o seu aluno tem grandes possibilidades de também selo verdade você falou muito bem quando citou a questão da da amazônia e é assim né vamos preservar a amazônia mas as pessoas que moram lá a gente não precisa ir muito longe nós temos um caso aqui no paraná que foi identificado por uma colega nossa sineiva é da ilha de tibicanga é uma ilha pequena que tem 50 famílias mais ou menos e essa ilha ela é preservar é preservada tem ela mapa né uma app área de preservação permanente então não se pode mexer naquele ambiente e aí o que acontece as pessoas que moram lá não podem plantar elas não podem derrubar um pé de nada lá né um pé de alface não tem né mas uma árvore qualquer lá para fazer uma horta para fazer um sei lá uma criação de algum bicho enfim uma galinha um porco não sei e acabou que essa população está vivendo de assistencialismo então eles vivem de cestas básicas doação do governo municipal estadual federal e isso tira a dignidade da pessoa humana é muito triste viver dessa forma né isso eu acho lamentável que num estado como o nosso estado rico já digo né em relação aos demais que a gente ainda tenha pessoas vivendo nessa situação então eu é que eu falo nesses casos específicos que nós temos onde eu vejo que onde onde eu vejo onde tem problema na verdade você tem uma um potencial desafio sem encontrar uma solução então aí que entra os nossos pesquisadores e pesquisadores para encontrar na e olha a nossa mata eu conheço todas as ilhas a nossa mata atlântica é a mais rica que tem né então assim então é ali provavelmente existe um potencial que nós desconhecemos mas o pesquisador conhece então ou seja ele pode transformar processos que vão fazer um que essas essas famílias possam encontrar renda então aí que precisa que eu falei do incentivo para que pesquisadores e pesquisadoras possam encontrar soluções essas soluções permitam porque essas pessoas possam viver no local que elas encontram e possam tirar uma como você mesmo você bem falou possam ter uma renda e ter uma vida digna sim como qualquer outro lugar você não hoje em dia com tanta tecnologia que existe as pessoas não precisam mudar no lugar o que preciso que nós precisamos de processos produtivos e processos tecnológicos que permitam as pessoas vi que vivam nesses locais lógico que quando você está no local como você falou que tombado é muito mais delicado porque ele é mais ele é tão barra porque ele é um sistema ecológico fraco frágil pode ser destruído com muita é é se caiu um óleo pronto já contaminou tudo destrói tudo então é um sistema muito delicado então só que é um sistema de um potencial gigantesco o que falta é a gente pesquisar levar para levar lá os nossos pesquisadores olha eles passarem um tempo entenderem como essas pessoas sobrevivem é eu se me permite eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu fiz o meu mestrado e que responde muito isso é eu fiz minha pesquisa em cima de um de reassentamentos que a companhia energética de energia a copel implementou lá no início dos anos 90 quando construiu a usina de segredo é o que que o que me chamou muita atenção lá nos reassentamentos quando eu fui pesquisar lá interiorzão do paraná lá em reserva do iguaçu e esses assentamentos ficava entre os municípios de hoje né honório serpa e e mangueirinha e mangueirinha e mangueirinha honório serpa e palmas é a copel foi lá comprar uma grande fazenda nessa região e para realocar as famílias que tinham sido impactadas pela construção da usina até aí maravilhoso é algumas pessoas fizeram projeto aqui em curitiba que quero ser projetos projetos haviam casas de 100 metros quadrados de material olha foi o primeiro ressentamento no brasil que eu vi água encanada em todas as casas todas as casas com esgoto com energia elétrica tinha centro social sendo é é cada religião com suas igrejas e etc super organizado impecável do ponto de vista da infraestrutura faltou um detalhe aí a quando eu cheguei quando eu cheguei fazer a visita quando eu fui várias vezes lá e observei assim uma coisa que eu vi testemunha eu fui testemunha de pessoas pegando o milho que eles estavam fazendo a máquina a máquina da copel estava plantando para poder pegar aquele milho que caía para poder socar fazer farinha comer porque estava passando forma aí eu e aí os técnicos me diziam assim professor olha um absurdo né porque eles têm tudo aqui estão morrendo e olha só a situação e aí eu falei para vocês vocês identificar como é que as pessoas viviam como elas sobreviviam né e aí eu fui aí eu fui eu fui entrei na pesquisa e fui identificar como é que eles viviam eles não havia um relato que eles passavam fome porque porque o rio iguaçu corria numa calha que a gente chama de garganta de um um paredão de 400 metros de um lado 450 metros de outro lado e eles moravam lá embaixo e aí havia um fenômeno climático lindíssimo que eu aconselho qualquer um que puder ir lá ver imagine um algodão doce extremamente denso que forma sobre esse essa garganta esse algodão doce ele é tão denso que ele impede que a geada atinja lá onde morava o caboclo e aí resultado não havia quebra de safra o que ele plantava ele colhia então as pequenas criações eles não sofriam com o frio intenso não há o pequeno milharal não sofria a mandioca não sofria e é quem montou quem fez faltou pesquisar e aí simplesmente que eles pensaram na infraestrutura como se essa resolvesse então o que faz a diferença é processo educativo processo educativo significa o que você vai investiga identifica o problema e vai atrás da solução então temos condições de poder fazer com que qualquer lugar do mundo e do brasil pessoas possam sobreviver e sobreviver bem é só gente é só a gente pensar pense em israel israel é um deserto e lá as pessoas lá têm acesso à água porque eles usam tecnologia pesquisar tecnologia processo educativo né existem outras partes do mundo que eles tiram em deserto que eles tiram água de rede o pessoal como eles fazem rede a água a brisa vem eles recolhem a água então seja então existem possibilidades é o que a gente tem que fazer mesmo é investir muito garantir que professora professora possa pesquisar encontrar alternativa que eu tenho absoluta certeza que nós vamos criar as melhores condições e e e olha graças ao governador que que assinou esse decreto isso vai ser permitido que a gente possa ajudar nesse sentido vai ser maravilhoso mesmo muito obrigada então aqui também contando continuidade né nós já estamos promovendo as parcerias com instituições educação não formal e movimentos sociais recentemente nós recebemos uma empresa recicla br recebemos na verdade não nós fizemos um uma reunião via mit e eles se colocaram para fazer é vamos dizer assim o gerenciamento de resíduos sólidos no Paraná segundo eles eles têm capacidade de fazer isso em todo no Paraná quando eu digo é nas escolas tô pensando aqui nas escolas não em todos os municípios que já é um universo de 2100 né não é nada desprezível então já estamos atuando nisso a sete acredito que também né o objetivo 13 que de vocês já devem estar pensando também na criação dos núcleos né de educação ambiental em cada uma das das universidades objetivo 14 financiar projetos de produção de conhecimento conteúdos e recursos educativos para implementação de educação ambiental destinados aos estudantes das escolas públicas especialmente que atendam aos povos tradicionais porque esse projeto lembrando agora né esse programa na verdade ele veio para atender aos menos oferecidos que a gente né tem que concordar que são aqueles que vivem no campo que vivem é nas ilhas que foi o que acabei de contar para vocês aí a situação é os quilombolas né indígenas quer dizer então ele veio para os povos que mais necessitam é tem um aqui que o marquei um um objetivo de número 15 que eu acho que vem de encontro a nossa vibe hoje aqui na secretaria de educação que é financiar intercâmbio interestadual e internacional para que estudantes daqui da nossa secretaria de educação venham a conhecer experiências né com educação ambiental em outros estados e em outros países por que não ir viajar né por que não ver de repente uma uma experiência exitosa sei lá no mato grosso do sul né ou no israel como você citou a troca a troca a troca é sempre muito boa né exatamente não podemos esquecer nunca que nós não vivemos isolados de jeito nenhum então a troca de informações de conhecimento ela é essencial fantástica isso mesmo estamos chegando no final outra coisa que eu acho muito importante que até marquei aqui também de verdinho que é garantir a composição da equipe multidisciplinar aqui na secretaria de educação de modo a subsidiar todas essas ações né de formação né de monitoramento do que está sendo feito enfim dando é vamos dizer sequência tudo que está previsto lá no decreto 11.300 que constitui o programa estando a educação ambiental e por último fomentar junto as empresas públicas e privadas que gerenciam os resíduos sólidos atividade de educação ambiental à população em geral no intuito de propagar a redução de geração de resíduos eu tenho assim que confessar a vocês que ainda aqui na secretaria de educação nós não sabemos cuidar direitinho totalmente dos nossos resíduos sólidos a gente ainda está em processo né Annalisa então nós temos que melhorar nesse sentido bem então o que cabe a secretaria de educação para nós cabe realizar reuniões de alinhamento né com as outras secretarias que compõem tanto o órgão gestor de educação ambiental como também a comissão intersetorial de educação ambiental realizar discussões profundas sobre como desenvolver uma visão ambiental crítica nos estudantes através dos diferentes componentes curriculares dessa forma que nós comentamos trans e interdisciplinar né realizar novas parcerias nós não vivemos isolados a gente precisa sempre dar as mãos né desenvolver projetos nas escolas então a educação ambiental vai acontecer aonde lá na escola é lá com o aluninho a gente vai dar todo o suporte mas é lá que vai acontecer né estimular e promover a formação continuada dos profissionais profissionais da educação isso a gente está iniciando agora investir recursos financeiros e orçamentários para a educação ambiental entre outros entre outros projetos né quais as nossas estratégias o que a gente está fazendo bom a gente começou as nossas ações de educação ambiental em 2023 né com a composição e formalização do nosso grupo né equipe de trabalho em março de 2023 a gente distribuiu algumas tarefas e conseguiu dar andamento alguns projetos em maio a gente pretendia fazer o primeiro resultado né de ações realizadas fica um pouco atrasado estamos fazendo agora a nossa expectativa é que em outubro a gente consiga fazer monitoramento e avaliação do primeiro esforço que tivemos nesse primeiro semestre então aqui o que nós já realizamos um projeto piloto em Paranaguá plantio de árvores no colégio estadual Alberto Gomes Veiga e visitação no colégio estadual Porto Seguro que é uma situação era né agora não é mais graças a Deus estava numa situação de calamidade gente o terreno anexo a essa escola ele estava como um lixão a céu aberto é com chorume com alagamento com enfim nas piores condições que vocês possam imaginar então nós fizemos uma proposta naquela ocasião quando visitamos de que fosse realizada naquele espaço uma horta comunitária mas era preciso tratar aquele espaço então primeiro foi feito drenagem depois cortaram roçaram todo aquele mato né e daí então foi feito foram feitos os canteiros serão plantados né as hortaliças enfim o que eles resolverem o segundo projeto é a implantação das práticas sustentáveis e educação ambiental na educação básica estadual do Paraná através de um projeto entre a SEED e a SEDEST e vai contar com implantação de biodigestores com recuperação de matas degradadas mata ciliar áreas de preservação permanente áreas de preservação aquela legal e o que mais fizemos também algumas instalações de biodigestores e outros equipamentos em parceria com as secretarias que fazem parte da nossa do nosso órgão gestor né e que mais alguns núcleos já tem um técnico designado né para representar a educação ambiental junto com o programa saúde nas escolas a alimentação saudável educação para o trânsito nesses núcleos então já tem uma pessoa que vai nos ajudar pelo menos então já temos uma pessoa mais tarde formar a comissão do núcleo né é nós já fizemos algumas capacitações aos profissionais de educação na educação através do canal do professor né e agora esse essa jornada ela será transformada também num curso que ficará disponível né em tempo integral o ano todo para ser realizado lá na escola de gestão num prazo acredito que de 30 dias de forma assíncrona né e o mais importante que eu acho que a gente conseguiu foi a curricularização inter e transdisciplinar da temática aqui eu queria mostrar pra vocês algumas fotos do que a gente fez esse aqui lá no colégio estadual Alberto Gomes Veiga em Paranaguá então são fotos de alguns alunos do colégio do CEP Newton Freire Maia que foram espontaneamente né de Pinhais o colégio de Pinhais assim o CEP de Pinhais né colégio agrícola de Pinhais eles foram espontaneamente até o colégio estadual Alberto Gomes Veiga para fazer um plantio de árvores num espaço que como vocês podem ver nas fotos é um espaço só gramado não tinha nada e a diretora achou que seria interessante nós termos alguma coisa lá algumas árvores enfim né então esse plantio foi feito lá com os alunos que eles são eles são alunos do colégio do CEP Newton Freire Maia de Pinhais mas eles são oriundos do litoral porque esse colégio esse colégio estadual de educação profissional agrícola né ele atende alunos do litoral e do Vale do Ribeira então é uma vasta extensão aí de de municípios que eles atendem e atendem muito bem então aqui vocês estão vendo alguns resultados do que nós fizemos lá essas fotos agora gente eu gostaria que vocês observassem com bastante cuidado é o antes e o depois do colégio estadual Porto Seguro esse essas fotos duas fotos do lado esquerdo é como nós encontramos o terreno quando chegamos lá para visitar imaginem a situação lixo um banhado né uma coisa horrorosa fedida né mal cuidada parecia um terreno baldio e sabe esse terreno não é um terreno baldio esse terreno é um terreno do estado tem matrícula do estado tem que ser cuidada pelo estado e agora como é que está essa foto do lado direito aqui é como através das nossas ações de articulação não que nós mesmos tenhamos ido lá e e feito os canteiros e né feito a a drenagem e tal mas o que que a gente faz a gente articula né a gente vai lá na escritaria de meio ambiente vai lá no núcleo regional de de agricultura vai procurar um vai procurar outro até que tudo consiga se realizar então vamos lá outras fotos aqui para vocês verem aqui a instalação de um biodigestor né então esse se não me engano é lá no Newton Freire mesmo não é acho que é se não me engano é esse é do Newton Freire é aqui quando nós visitamos visitamos o colégio florestal de Irati de onde sairão as mudas porque a gente recebeu um recurso financeiro e daí fizemos um um projeto de investir é não é muito são 100 mil reais para a ampliação do viveiro nesse colégio que vai fornecer mudas para a criação de hortas em diversas escolas da região né olha lá como é bonito de ver tudo verdinho as diversas fases dos né das plantinhas várias espécies espécies nativas algumas frutíferas outras não e aqui uma fachada né da escola ali e e a sua a sua estufa né agora convido vocês a conhecerem a equipe né quem somos nós aqui na secretaria de estado de educação que estamos trabalhando com educação ambiental então sou eu a Aline Pinheiro a Amanda Trevisan a Annelissa que vai falar daqui a pouco para vocês a Wanda que é do Fundepar a Cineiva que é da DG o Renato que é da DEDUC da educação agrícola né dos colégios agrícolas Rosiara que é da DG a Simone que é do acho que ela é da diversidade e o Meurer que é da deixa eu ver se eu me lembro DTI isso então é uma é uma equipe multidisciplinar né mas cada um contribui na medida do possível para a realização dessas atividades então aqui eu me despeço né agradeço a paciência de vocês e vou passar a palavra agora para a nossa colega Annelissa que vai falar sobre a curricularização né do nosso tema então boa tarde a todos e a todas eu sou a professora Annelissa atualmente técnica pedagógica de biologia e ciências do departamento do DEDUC né da parte de currículo né e eu vou trazer alguns apontamentos uma coisa bastante breve bastante resumida a respeito de como utilizar essa temática tão importante da educação ambiental dentro do currículo da rede estadual é bom então é pode passando por favor então currículo e educação ambiental algumas sugestões de aulas abordando o tema de forma direta ou transversal disponibilizadas no RCO mais aulas que eu já vou explicar direitinho os detalhes pode passar bom quando a gente fala em educação ambiental ela é uma temática muito ampla e eu tentei sintetizar em alguns pontos que podem ser bem importantes aqui para a nossa conversa vou ficar só em alguns mas em alguns pontos aqui que eu trouxe interdisciplinaridade e transdisciplinaridade vou explicar daqui a pouquinho dentro dessa abordagem de educação ambiental nos diversas disciplinas nos diversos componentes da rede estadual da educação formal podemos trabalhar os conceitos científicos a ecologia e a zoologia num primeiro ponto trabalhar a educação ambiental não somente no sentido de preservação de conservação mas de que o estudante compreenda primeiro os conceitos que o professor está abordando então o que significa quando eu falar em preservar um bioma dentro de uma área de preservação ambiental de mapa dentro de uma lei então primeiro compreender o que é aquele bioma qual a importância dele naquele ambiente qual é a rede de relações dos seres vivos naquele momento naquele local naquele cenário macro por exemplo de uma floresta amazônica então esses conceitos científicos e esse essa parte de ecologia e zoologia tem um ponto bastante importante dentro da educação ambiental junto a isso processos relacionados à bioética e à saúde porque quando a gente trabalha educação ambiental precisamos também trabalhar essa inter relação dos seres humanos dentro desse processo então você tem uma degradação ambiental em um bioma que vai trazer direto ou indiretamente em um momento breve ou num futuro mais distante impactos sobre a saúde daquela comunidade por exemplo dos refugiados climáticos se você trabalha impactos de poluição que afetam ali um determinado ambiente aquilo não reflete só ali ele vai ter um contexto macro principalmente a longo prazo no caso das mudanças climáticas com os refugiados quem serão esses refugiados climáticos pessoas em situação de vulnerabilidade social e a gente tem visto isso muito quando acontecem deslizamentos quando acontecem tornados tempestades, alagamentos enfim uma série de processos ali então a ideia é você perceber essa interconexão entre essas várias temáticas também trabalhando a educação ambiental crítica ligada a agenda 2030 da ONU isso já foi comentado mas também extremamente importante não tem como trabalhar a conservação ambiental sem falar de aspectos filosóficos e políticos e inclusive financeiros como já foi abordado aqui você trabalhar uma comunidade em situação de vulnerabilidade dizer proteja aquele ambiente mas de que forma que essa comunidade vai conseguir fazer isso sem um apoio da sociedade sem um apoio de legislação sem um apoio financeiro e de educação também outra temática muito importante na atualidade é a questão das fake news ligado a temáticas científicas no caso da educação ambiental existem desinformações relacionadas à mudança climática relacionado a outros aspectos da ciência e da tecnologia isso também é super importante de ser abordado e o CTSA que é uma costura digamos de tudo o que eu falei que é ciência, tecnologia, sociedade e ambiente várias universidades inclusive trabalham muito forte essa temática do CTSA no ensino superior então vamos trabalhar isso também na educação formal na educação básica pode passar bom então focando aqueles dois pontos iniciais ali começamos com essa ideia de interdisciplinaridade então é a busca pela articulação entre as áreas das ciências como proposta para o estabelecimento do diálogo entre esses componentes entre essas áreas então envolve coordenação cooperação integração entre as disciplinas levando em conta suas especificidades seus conceitos científicos próprios os domínios linguísticos isso demanda diálogo abertura e atitude colaborativa dos sujeitos no ato de investigar e conhecer juntos essa temática e a questão da transdisciplinaridade um pouquinho além um pouquinho mais complicado de realizar mas também muito importante muito interessante congregando esses conhecimentos então uma nova perspectiva formativa levando em conta a visão do sujeito global inserido no todo então não é ser humano e ambiente cada qual em uma distância nos opostos eles estão integrados de que forma então essa transdisciplinaridade visa congregar e integrar esses sujeitos com a realidade pode passar bom e aí entra a parte do currículo então você tem ali não vou entrar em detalhes das leis e toda a parte vigente mas aqui o currículo para o ensino médio na rede pública estadual o currículo então nessa nova organização do ensino médio então seria a formação geral básica você tem a FGB formação geral básica e os itinerários formativos então primeiro na formação geral básica uma tabelinha ali que é colocada pelo currículo aqui da rede estadual documento oficial então o currículo é um ponto central para a organização da prática pedagógica nos objetivos de aprendizagem sendo os conteúdos meios para atingir esse objetivo ambos comprometidos com o desenvolvimento das competências e habilidades a serem alcançados ao longo das três séries do ensino médio nesse sentido trabalhando ali principalmente a interdisciplinaridade observando essa tabela que vocês podem ter disponível no currículo da rede os objetos de conhecimento eles estão muito embasados muito alicerçados muito relacionados com as habilidades e com as competências então na questão de interdisciplinaridade vocês podem perceber professores no sentido de que você tem uma temática por exemplo de educação ambiental no terceiro trimestre da primeira série do ensino médio na disciplina de física mas também na de química também na de biologia então o próprio currículo traz essa interdisciplinaridade essa correlação e se os professores conseguirem se reunir e fazer essa integração melhor ainda a parte de legislação traz uma base e os professores poderiam aprofundar e aperfeiçoar ir além aqui então o currículo do ensino médio trouxe algumas pequenas partes só para ilustrar por exemplo a primeira série de biologia observem objetos de conhecimento existe muito ali a parte de sustentabilidade e educação ambiental principalmente no segundo quadrinho ali abaixo mas como eu falei precisa da base de conceitos então também existe o objeto de conhecimento ecologia a etnoecologia isto é como os povos tradicionais trabalham esse conhecimento os tipos de ecossistema a preservação ambiental enquanto legislação inclusive e a partir desses objetos de conhecimento visando nessa integração para alcançar habilidades e competências nesse caso da educação ambiental ali biologia agora a geografia mesmo na situação trabalhando aspectos do meio ambiente dos impactos ambientais relacionados a por exemplo produção econômica e sucessivamente que eu não vou me aprofundar porque eu não sou da área de geografia pode passar também educação física a parte de ciências da natureza e matemática tem uma ligação mais forte com a educação ambiental mas ciências humanas também tem vários pontos trabalhando essa temática então por exemplo educação física trabalhando o lazer sociedade práticas corporais relacionados também a educação ambiental pode ser colocado veja que interessante Annelisa que amanhã nós vamos ter educação ambiental e esportes de aventura é a segunda palestra do dia isso não percam pode passar arte também questão de contexto de práticas artísticas dos processos de criação envolvendo música envolvendo enfim um amplo leque que pode ser abordado nas artes trabalhando a educação ambiental e a conscientização língua inglesa práticas discursivas análises gêneros discursivos jornalísticos também pode ser abordado a educação ambiental comentei até agora da formação geral básica mas também temos as trilhas 12 itinerários formativos nesse caso o exemplo da biotecnologia mas em outras trilhas também aborda-se de alguma forma a educação ambiental biotecnologia no caso a biotecnologia verde e a biotecnologia cinza então o caderno das trilhas trazem a inserção da educação ambiental em alguns pontos ali também bom então trabalhamos a questão do que é a educação ambiental como que ela pode ser abordada a questão do currículo e agora eu trago o RCO mais aulas aqui o governo do Paraná tem então para a rede pública os professores podem acessar esse módulo de planejamento disponível no registro de classe online que é o RCO mais aulas então nele o professor encontra planos de aula específicos para as suas disciplinas e séries para as quais leciona com sugestões pedagógicas e encaminhamentos metodológicos os planos de aula são organizados por tema, conteúdo, conhecimentos prévios, objetivos se dividem por trimestre e contemplam além daqueles conteúdos essenciais informações e atividades complementares para o professor e a professora nessa ferramenta é possível encontrar link para videoaulas, slides, listas de exercícios que podem ser editadas ou complementadas por materiais de sua preferência então, claro, nós construímos ali uma base, vamos supor, sobre educação ambiental de uma forma mais genérica o professor pode fazer o download dessa aula e complementar os slides colocar exemplos da sua realidade, do seu cotidiano da sua escola, algum ponto específico que queira discutir com o aluno então, esse material é absolutamente editável então, quando o professor acessa o registro de classe tem ali mais ou menos essa interface onde ele vai ver as suas turmas enfim, aspectos relacionados ali à escola pode passar e ao acessar ali a sua respectiva aula vai abrir a possibilidade de um link com o material dos slides preparados ali pela equipe de currículo aqui da secretaria de educação aqui a lista de conteúdos que é disponibilizado aos professores da rede não vou entrar em detalhes e aqui eu tirei um print das aulas que tem algum encaminhamento relacionado à educação ambiental claro, começando pelas ciências da natureza por esse vínculo mais forte evidente, mas eu vou trabalhar as outras áreas também por exemplo, de ciências sétimo ano, o professor entrando no RCO de ciências a aula 32 vai trabalhar como tema principal flor, fruto e semente mas como eu falei, a gente trabalha a educação ambiental também com conceitos então, vamos entender qual a importância daqueles animais, por exemplo que o pessoal às vezes acha meio feio que tem medo, que acha nojento então, trabalhar o aspecto de conceito mesmo de importância ecológica de teia alimentar por exemplo, uma aranha qual a importância de uma aranha, de uma serpente de um bichinho que não seja tão fofinho, tão bonitinho então, isso é trabalhado de alguma forma nas aulas do RCO o RCO também traz algumas sugestões de atividades baseada no LEMOF então, sugestões de atividades rápidas, curtas para o professor em sala por exemplo, em relação, qual é a relação das cores das flores com os insetos então, qual a correlação entre o reino das plantas e o dos animais o que está acontecendo, por que a flor é colorida, por que ela tem aquele perfume então, tudo isso pode ser abordado também e na aula 43 com os artrópodes qual a importância ecológica dos artrópodes e qual a importância desses artrópodes também para o ser humano então, lembrando o ser humano enquanto participando desse conceito não está externo ao ambiente de que forma que os artrópodes influenciam e trabalham a questão da educação ambiental bom, temos também várias outras aulas de ciências mas vou passar agora para a biologia a primeira série da aula 25 trabalhando genética e meio ambiente por exemplo, com questões ambientais relacionadas aos praguecidas então, desde aspectos químicos, ecológicos seria uma outra sugestão de atividade para o professor na primeira série ainda, a aula 27 aspectos relacionados à bioética como que o ser humano tem utilizado o meio ambiente para proveito próprio, econômico de lazer, como foi falado testes em animais enfim, uma série de conteúdos que podem ser abordados trabalhando a bioética nas trilhas de biotecnologia a aula 14 da segunda série do itinerário formativo de biotecnologia dentre as várias cores de biotecnologia a biotecnologia cinza que é voltada para pesquisas envolvendo degradação ambiental então, como que a gente pode trabalhar a tecnologia, a ciência relacionada diretamente à educação ambiental na aula de biotecnologia na aula de química a primeira série, a aula 22 a escala de pH e a acidificação dos oceanos e a aula 24 da segunda série queima de combustíveis fósseis e impactos ambientais então, de que forma que o conteúdo relacionado à química também tem correlação direta com a educação ambiental geografia a primeira série, a aula 34 natureza e diversidade das paisagens brasileiras e a aula 43, o espaço geográfico e os problemas ambientais também, como eu tinha comentado a questão dos biomas, da diversidade e como trabalhar os problemas ambientais ali numa escala macro, numa escala regional história primeira série, a aula 19 e a aula 21, primeira série com os incas trabalhando tanto a questão de etnoecologia quanto impactos ambientais que ocorreram naquele momento quanto sugestões e saídas que esses povos encontraram para problemas que eles vivenciaram naqueles momentos então, história também agrega bastante nessa discussão sociologia segunda série, a aula 27 com movimentos sociais ambientalistas e filosofia com a aula 29 trabalhando, que eu acabei de comentar a bioética lembrando, todo esse material está disponível no RCO só fiz alguns recortes rápidos só para ilustrar matemática, no oitavo ano, a aula 37 com potenciação de número racional os professores do currículo trabalharam então um texto sobre resíduos resíduos sólidos trabalhando a potenciação dentro dessa aula e na língua portuguesa nono ano, aula de nivelamento 10 um cartaz de campanha trabalhando a temática ambiental sua geração pode mudar o mundo como eu falei então é um resumo é um corte bastante curto ali só para a gente trabalhar que todos os componentes e disciplinas de alguma forma podem trabalhar a educação ambiental então não só ciências e biologia outras temáticas também e aí fica a sugestão dos professores se reunirem e organizarem fazerem esses projetos essa intervenção com os alunos conforme a sua realidade mas podendo lançar a mão do material do RCO que a equipe de currículo constrói para a rede citador então muito obrigada pessoal voltando aqui a Cris ok agora gostaria de perguntar se nós temos alguma questão no chat tem, tem algumas perguntas e algumas observações então eu tenho aqui por exemplo o Luiz Carlos comentou que o DER tem um projeto de educação ambiental desde 2009 que se chama Educar para Reciclar e a Joselina convidou todo mundo para conhecer o trabalho desenvolvido na Casa Familiar Rural de São Mateus do Sul também voltado a educação ambiental já a Deise do Colégio Plínio de Colombo fez uma pergunta relacionada ao PPP se há alguma forma de formalizar esse projeto perante a SEED em frente a SEED então se já faz parte do projeto político-pedagógico ou é cada escola desenvolve o seu projeto e por último duas perguntas relacionadas ao curso em si uma delas é a lista de presença que você comentou no início que ela não está disponível ainda lá no ambiente da escola, do curso como que faz em relação a participação na jornada e se os slides apresentados vão estar disponíveis também para acesso então primeiro agradecer a participação das pessoas eu fico bem feliz que tenham se interessado e que tenham contribuído conosco por exemplo com a questão do DER e essas possibilidades de a gente também fazer uso do que eles já tem lá qual que é o outro de São Mateus do Sul? São Mateus é Casa Familiar Rural Casa Familiar Rural, isso mesmo então vamos fazer contato também acredito que através do pessoal da educação agrícola educação profissional e em relação a a presença a presença é dentro da própria do próprio link do da escola de gestão porque você entra na escola de gestão aí você tem possibilidade de ver nas abas tem uma delas ali que diz presença então vão estar os dias listados hoje 26, aí vai estar o 27, daí vai estar o dia 30 o que você tem que fazer? você tem que ir lá e clicar presente é você quem marca você não tem que escrever nome você não tem que escrever e-mail, nada mas você tem que ir lá e clicar que você estava presente sabe? é uma possibilidade que o sistema muda ou a plataforma muda ou dá para você mas quem não está muito habituado pode sofrer um pouco até achar de qualquer maneira o que eu posso indicar para vocês? que vocês liguem na escola de gestão do Paraná eu não me recordo de todos os telefones de lá porque eu trabalhei lá dois anos, mas enfim, o que eu mais usava é o 33 13 6227 tá? então se vocês ligarem lá eu acredito que alguém vai orientar vocês a fazerem essa marcação de presença para que ao final da jornada vocês possam ter a certificação conforme foi anunciado de 16 horas da jornada que vale um e meio, né? então vai dar quanto? 16 mais 8, 2.4 vocês vão ter 2.4 pontos para avançar na carreira então por isso que é importante, né? marcar então assim, se você não conseguir encontrar a aba que diz presença é importante que você ligue lá na escola de gestão e peça orientação porque eles vão estar com a tela aberta e você no telefone também com a tela aberta e eles vão te orientando e você vai conseguir marcar com toda certeza qual era a outra questão? outra questão é sobre os slides, né? apresentados ah, os slides vão ser disponibilizados, né? nós podemos disponibilizar dentro da escola de gestão tá? daí ficará como material de apoio tá certo? não é isso? a gente pode mandar para eles lá mas se não acontecer isso hoje já ao decorrer do período a gente vai disponibilizar, tá bom? assim como outros materiais que eu acho que seriam interessantes também de vocês terem acesso como a legislação vocês vão virar expert em todas as leis mas é bom saber alguma coisa sobre a legislação até onde vocês podem ir o que vocês podem cobrar eu acho que isso é muito importante então, vamos fazer uma apanhada, né? Anelisa e Renê o que vocês acham? válido, né? isso e daí a gente deixa disponibilizado lá no material de apoio da escola de gestão do Paraná acabou? tem mais uma aqui a Deise que fez a pergunta sobre formalizar o projeto realmente na escola no colégio Plínio eles têm um projeto chamado Little Gardener que trabalha no contraturno várias questões ambientais também está fazendo esse comentário aí para conhecer o projeto que é interessante no Plínio é de Colombo, né? Colombo vou marcar aqui isso vou lá visitar tudo que acontece na escola é importante que esteja registrado no PPP isso para o projeto ambiental não é diferente tem que estar registrado no PPP até como uma garantia de que você está amparado porque você não pode inventar coisas que estão fora do PPP, né? então eu oriento sempre que me perguntam a que inclua o projeto ambiental dentro do projeto político-pedagógico da escola mais algum comentário? não, não, só isso só isso mesmo então chegamos ao final, né? considerações finais quer fazer? só desejar uma boa jornada para todos e todas, né? e estamos à disposição um abraço a todos isso Anelisa agradecer então a presença de todos e todas até o próximo curso isso da mesma forma eu quero agradecer muito a paciência de vocês a persistência de estarem aqui conosco e peço perdão pela minha crise de tosse mas isso são coisas que acontecem em voluntário a gente não quer mas às vezes acontece, né? não deixem de participar amanhã será muito legal vocês vão ter como eu disse as PANC, né? plantas alimentícias não convencionais então vai ter uma professora da rede que já trabalha com essas plantas dentro de uma escola no interior do Paraná ela defendeu o mestrado dela em cima das PANC então e ela está aplicando quer dizer, vocês vão ver uma realidade aplicada que pode ser bastante interessante até com uma complementação alimentar para algumas pessoas mais carentes que não tem acesso enfim diz que tem um tal de peixinho que é que é maravilhoso esse peixinho diz que ele é como como um peixinho de verdade diz que tem proteína diz que ele é e o sabor e o sabor é de peixinho? eu nunca comi esse olha que interessante a gente pode fazer uma cozinha experimental também, né? e na sequência como comentei vai ter o educação ambiental e esportes de aventura que vai ser administrado pelo professor Dilvano ele é mestre em educação ambiental é professor de educação física e é doutorando em educação ambiental pela Universidade Federal do Paraná então mais uma vez muito obrigada esperamos vocês amanhã tem uma excelente final de tarde final de tarde e amanhã estamos aqui de novo com vocês obrigada tchau 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 tchau